Meu plano era deixar você pensar Meu plano era deixar você pensar Meu plano era deixar você falar Coisas sem sentido, sem motivo, sem querer Andei fazendo planos pra você Engano seu, achar que fosse brincadeira Engano seu, aconteceu de ser assim dessa maneira E o plano é meu Mesmo sem sentido, sem motivo, sem saber Andei fazendo planos pra você Pra você eu faço tudo e um pouco mais Pra você ficar comigo e ninguém mais Largo os compromissos Deixo tudo ao largo Você tenta em vão me convencer Que é melhor não fazer planos pra você Meu plano era deixar você fugir quando quiser Meu plano era esperar você voltar Engano seu, achar que o plano é passageiro Engano meu Acho que o destino Antes de nos conhecer Fez um plano pra juntar Eu e você Pra você Pra você eu faço tudo e um pouco mais Pra você ficar comigo e ninguém mais Largo os compromissos Deixo tudo ao largo Deixo tudo ao largo Você tenta em vão me convencer Que é melhor não fazer planos pra você Porque em quiser Ou nggak врем Tipo 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 Obrigado.